Bom dia a todos, é um prazer enorme falar de esporte, falar de atletismo, um esporte que é tão difícil, um esporte que eu diria que é o rei dos esportes, que o atletismo é o primordial, foi o primeiro esporte criado, acho que no mundo, foi o atletismo, né, para ir a correr. Desde que a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é correr, né, aprende na vida é correr. Então, nós temos hoje a Corrida das Mães, que acontece amanhã, dia 6, já com muitos inscritos. Era segunda-feira, nós tínhamos 200 já, hoje temos com 230 inscritos, isso é muito bom para a querência. Temos aí várias cidades do Araguaia participando, vários atletas a nível de Brasil, de Goiás, enfim, do Pará, vindo participar, isso para a gente é maravilhoso. A gente começou com o atletismo na Corrida de Aniversário da Cidade, né, começamos a apoiar faz anos, nós vinha sempre com uma corrida meio que informal, né, todo aniversário da cidade. Chegou aí o nosso atleta, nosso atleta de ponta, nosso atleta de elite, Sebastião, nosso pároco de querência. Ele, como atleta profissional, deu um up nas corridas. Começamos, então, ano passado a fazer corrida a nível nacional mesmo, chipada, federada, né, com kit, que nós fazíamos corrida, nós não entregávamos kit. Então, hoje nós temos uma corrida oficial em querência e a gente tem o maior prazer de agradecer a todos os querencianos, né, que se inscreve, porque como a gente vê em todas as corridas, a elite são poucos. Os corredores de elite, na nossa corrida de 230, eles se resumem a 30, 40 pessoas, né. Os outros 200 são corredores normais, são pessoas normais que fazem o atletismo como qualidade de vida, como saúde, como prevenção a doenças, enfim, que praticam saúde, que é praticar a corrida. Então, a gente quer ir agradecer e já convidar toda a comunidade, né, para estar ao redor do percurso, na vida de Cuiabá, assistindo a esses atletas se desafiarem. Porque a corrida, o atleta de corrida, ele não corre contra o outro, ele corre contra si mesmo. Ele quer sempre abaixar o seu tempo, melhorar o seu nível. Então, vocês todos são convidados a presenciar esse momento único em querência, nesse sábado, a partir das 7h30, é pontual, porque é uma corrida federada, a federação exige que está marcada 5h30, o cronômetro está largado, logo que deu 5h30, acontece a largada. Bem, é uma alegria, é uma satisfação falar com vocês, né, falar aí com todo o público. A primeira dica, e é fundamental, se assim a gente pode dizer, é a hidratação. A gente precisa hidratar bem, 24 horas antes, né, da atividade física intensa. Então, tomar bastante água, bastante suco de laranja, suco de limão. E a gente tem que respeitar também o limite do nosso corpo. Durante o período da prova, se a gente começar a sentir algum mal-estar, a gente não precisa forçar, né, a gente pode diminuir o ritmo. O importante é terminar bem, é participar da atividade, participar da festa. O fato de estar lá, ou competindo, participando da competição, ou assistindo os competidores, já é um momento já de confraternização, de homenagem para as nossas mães. Então, a gente convida toda a comunidade, não só aqueles que se inscreveram, que vão participar da atividade, mas também vão estar lá. A gente convida para poder estar lá prestigiando, homenageando as nossas mães. Tem algumas informações que são também importantes. Entre elas, a retirada do kit. O que é o kit? É o número de peito, o chip e a camiseta para aqueles sem primeiros que fizeram a inscrição. A medalha de participação vai ser para os 200 primeiros que cruzarem a linha de chegada. Então, a entrega do kit vai ser feita lá no Salão da Imaculada Conceição, a partir das 10 horas da manhã, no dia de amanhã, dia 6, o dia da prova. Então, automaticamente, a partir das 14 horas, a gente fez uma filinha de espera. Tem 30 pessoas que estão na fila de espera. Então, esses serão incluídos a partir das 14 horas, no lugar daqueles que não vieram tirar o número de peito e o chip. Por quê? O site foi liberado apenas 200 chips. Quando completou os 200, o site não aceitou mais a inscrição. Então, a gente foi fazendo as filas de espera. Então, eu sei que tem muita gente na cidade que quer correr, não fez a inscrição. Então, a partir das 14 horas, vai lá no pavilhão da igreja, que a equipe de apoio da corrida, organização da chipagem, vai incluir você aí nos chips que sobraram. Lembrando que a gente tem só 200 chips. A gente não tem estrutura hoje para poder fazer uma corrida com mais de 200 atletas. Então, por isso que a gente limitou. O ano passado foi 150, esse ano aumentamos para 200. E isso a gente vai aumentando gradativamente com também o apoio aí da Federação de Atletismo, que vai nos orientando, balizando, para poder sempre fazer um evento de qualidade para o município e também para todo o Mato Grosso. É referência no atletismo no Mato Grosso, no Centro-Oeste, no Brasil, a equipe de atletismo de Barra do Garças, do professor Severino. Vão vir 12 atletas da equipe. Ele vai trazer o que a gente chama da equipe A, que é o pelotão de elite da equipe dele. Tem atletas que já foram representantes do Brasil em campeonatos sul-americanos e também em campeonatos mundiais, de cross-counter e assim por diante. Então, é também uma oportunidade da gente presenciar aí um atleta de elite ou vários atletas de elite, aí correndo pelas ruas da nossa cidade. Então, venha participar conosco. É uma satisfação recebemos. Eu quero aqui, esqueci de agradecer também ao presidente da igreja, né? É nosso parceiro, né? O Valmir Schneider, muito obrigado. O Valmir aí é um cara que começou no ciclismo, faz a corrida também. É um cara que virou desportista depois de certa idade. E é bonito de ver isso, a transformação do Valmir Schneider em um atleta. Hoje ele é um atleta, tanto de bike quanto de corrida. Então, é o que eu sempre digo para as pessoas. Basta você acreditar em você, que você é capaz de fazer o que você acredita. Então, muito obrigado a todos. E como eu sempre falo, né? O esporte é o lazer de querência. E o nosso papel é cuidar das pessoas e cuidar de gente. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querenci Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom Ativa Telecom Legenda Adriana Zanotto